Música Saiba agora o que é possível observar no céu esta semana a olho nu. No começo da noite dá para ver o planeta Vênus na constelação de Câncer. O planeta mais brilhante do céu pode ser visto até às 19h30. Saturno pode ser observado desde o começo da noite até às 2h na constelação de Virgem. Quem faz seu retorno aos céus matutinos é o planeta Marte. Esta semana ele pode ser visualizado um pouco antes do amanhecer na direção leste, na constelação de Touro. Na manhã do dia 6, a lua minguante estará ao lado do planeta vermelho. Nos últimos 20 anos, quase 900 planetas foram descobertos em torno de outras estrelas. A partir deste programa, vamos mostrar como os astrônomos encontram estes admiráveis mundos novos. A técnica mais usada e bem-sucedida é indireta. A presença do planeta é inferida pelo movimento que ele causa na sua estrela hospedeira. Assim como a gravidade da estrela atrai o planeta, o planeta também atrai a estrela. E isso causa um pequeno movimento da estrela em torno do centro de massa do sistema. Mesmo anos-luz de distância das estrelas, os astrônomos são capazes de identificar se elas estão se aproximando ou afastando de nós. Quando a estrela está se aproximando, sua luz é levemente deslocada para o lado azul do espectro eletromagnético. E quando se está se afastando, o deslocamento é na direção do vermelho. Este fenômeno é conhecido como efeito Doppler e é muito usado na astronomia, na medicina e em outras ciências. Com espectrógrafos de altíssima resolução, os astrônomos conseguem medir pequenas variações na frequência da luz emitida pelas estrelas. E a partir daí, calculam as velocidades de aproximação e afastamento. Um movimento de vaiva irregular indica a presença do planeta ao redor da estrela. Este método é conhecido como o da velocidade radial e é responsável por quase da metade das descobertas de exoplanetas até hoje. O método da velocidade radial é mais sensível a planetas gigantes próximos a estrelas de baixa massa. Nessa situação, a influência gravitacional do planeta na estrela e a variação de velocidade provocada são maiores e mais fáceis de serem medidas. A maioria dos exoplanetas detectados por esta técnica são gigantes gasosos orbitando as estrelas em distâncias menores que a da órbita de Mercúrio em torno do Sol. Por causa disso, os exoplanetas deste tipo foram apelidados de Júpiteres quentes. Com a tecnologia atual, ainda é muito difícil conseguir encontrar um planeta do tamanho da Terra usando o método da velocidade radial. Por isso, os astrônomos têm que empregar outras estratégias. No próximo programa, vamos conhecer uma delas. Até lá e céus limpos a todos!